Muito bem senhoras e senhores, meu nome é Eduardo Ribeiro Estamos aqui na parte 2 dos jogos que eu já zerei e recomendo para todo mundo jogar E o próximo jogo agora da lista é ele, um dos maiores jogos que eu já vi até hoje Se chama Days Gone, gravem na sua mente Você sabe, nós nunca falamos sobre isso, enquanto ainda usámos as cores E todo esse tempo em uma série de shows que isso não importava mais Quando nós escrevemos um dia sem o Cero, eu sabia que nós Nós ficamos deixando tudo por trás O que você fez? Tudo que importava foi perdido O pessoal aqui está muito dolorido, Deek Você encontre o seu saco, você traz para mim Para mim, Deek Você faz isso, vamos ver o que podemos fazer para você Deek, Deek, roa, roa E eu sei o que tipo de homem ele é E o que ele fez Ele fez nada pior do que você? Riki? Como eu? Você tem medo de estar aqui? Você tem medo de estar aqui? Você tem medo de ser parte de algo Nós precisamos de você aqui e não que você Você tem medo de estar aqui Você tem medo de estar aqui Não tem espaço, ok? Nós já nos tornamos Quando as hordas chegaram Vamos! 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 Espero que você esteja certo sobre a sua própria senhora, Deek Você tem que me perguntar algo O próximo da lista Eu não sei nem se eu posso chamar de jogo Mas para mim é um filme É uma história surreal Com vocês senhoras e senhores duro de quiz Origen Origen Forbidden West Pequena correção Produção Forbidden West Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer. De fome. As máquinas que deviam nos ajudar estão fora de controle. Preciso dar um jeito de consertar isso. E a resposta... está em algum lugar no Oeste proibido. No Oeste, a guerra é a regra. Mas, a exceção... A líder dos rebeldes regala. Quer lutar todos. Que fizeram mal a ela. Ela vai matar qualquer um que estiver em seu caminho. Dizem que ela serve a um poder superior. Ele deu tropas. Armas. E até... A habilidade de controlar. Máquinas. Máquinas... Máquinas... de guerra. Seja qual for o segredo dele... Quer manter só pra ele. E a solução que tenho está destruída e fragmentada. Pra onde eu olho... O outro está desmoronando. O outro está desmoronando. Não sei se consigo encontrar um caminho adiante. Como a Elizabeth fez. O outro está desmoronando. Você vai sozinha? Ha! Ah, não. Vou ter cuidado, E... A gente vai com você. Depois que eu fechei essa edição, eu poderia ter me atentado a colocar em ordem. Antes do Forbidden West, tem o Horizon Zero Dawn, que é o próximo que vem aí também, que é um espetáculo. Por toda a sua vida, você tem procurado. E os anciões, tem te trazido de volta. Essa garota é uma maldição. Ela veio do nada. Quando me disseram para te criar, não questionei. Você sempre insistiu com respostas. Esforçou-se até o limite. Aqui no Vale, podemos ser párias, mas é seguro. Lá fora, garota, você estará perdida. Você não terá um lugar para ir, ou alguém para confiar. Estará caçando numa charada, dentro de uma selva de mistérios. O mundo dos anciões. Quais segredos se escondem sobre as suas ruínas? E o próximo agora, para mim também, é um clássico. Eu gosto muito de jogar e já usarei várias vezes. Com vocês, senhoras e senhores, Uncharted. E então? O que você acha? É muita coisa para compreender, hein, garoto? Bem, por onde eu devo começar, né? Digamos que você ficou fora do jogo por muito tempo. Talvez eu precise lembrá-lo do tipo de gente que iremos lidar aqui. Sully, eu sei dos riscos. Mas, e daí? É um plano infalível. Ah, claro, garoto. Mas se existe algo que eu aprendi com todos esses anos, É que não existe essa coisa de plano infalível. Eu não tenho escolha. Você sabe disso. É, talvez você tenha razão. Eu estive fora do jogo, mas... Eu preciso voltar. Então, posso contar contigo? Uma última vez? Beleza, garoto. Vamos lá, então. Só mais uma última vez. Uncharted 4 A Tiff's End Senhoras e senhores, eu vou fechando essa edição por aqui. Infelizmente, eu tenho um tempo limitado aqui para eu me poder botar no TikTok. Se vocês querem a parte 3 dos melhores jogos, só falar comigo que estamos aqui. Eu sou o Eduardo Schneider e tamo junto. Até logo!